Boa noite a todos. Começando o primeiro oficial. Comecei aqui representando o Renato semana passada. Primeiro programa, pausa do chá. Uma pausa para o seu chá de contemplação, meditação, introspecção, reflexão aqui. Respira e conecta Instituto Frade juntos nesse programa que oficialmente está começando hoje. Quero desejar um primeiro de muitos. Um primeiro de muitos, é isso aí. Quero desejar aqui muitas inspirações, ensinamentos, conduções e sites que venham aqui desse programa, porque esse é o objetivo. Ajudar pela prática, pelo exemplo. E é isso que a gente está fazendo aqui agora e vai seguir. Para quem não me conhece, eu sou Magno Silva, do Respira e Conecta. E aqui comigo hoje nesse trabalho, nessa parceria, Renato Frade, do Instituto Frade. E vamos poder falar um pouquinho mais aqui sobre essa história toda, de encontros, até chegar aqui. Mas eu quero começar essa live de hoje apresentando aqui um pouquinho mais o meu amigo Renato, companheiro, irmão de Tai Chi, irmão de caminho, de autopromoção. O Renato é educador físico, ele tem especialização em fisiologia, é um fisiologista, é um fisiologista, é acupunturista, é um especialista em medicina tradicional chinesa, tem uma jornada grande no mundo das artes marciais, começou cedo, passou pela esfera das competições, do esporte competitivo, na parte de luta, de combate, então tem um histórico muito grande e hoje eu confesso que essa live aqui, ela é muito luta, é muito luta, é muito exemplo de vitória, de onde se ganha a luta, de como se ganha a luta, de onde se perde e as glórias e pedras que surgem no caminho. Renato, eu queria que você começasse essa live aqui, propriamente dita, falando um pouquinho da sua história, o que te trouxe aqui nesse colab, nessa colaboração entre Respira e Conecta e Instituto Frade, qual a história sua que te trouxe aqui até esse momento, para esse programa, Pausa do Chá? Boa noite a todos, boa noite mais uma vez, Magno. Muito obrigado pelo convite. O que me trouxe aqui foi o seu convite, o nosso encontro, o encontro de almas, o encontro que o Tai Chi promove, esse caminho dessa arte de desenvolvimento humano. Como o Magno falou, a minha formação, sou aqui de Vargem Grande, fico no Rio de Janeiro, comecei a praticar o Tai Chi bem jovem, lá por volta dos meus 17, 18 anos de idade, já praticava o Kung Fu, o Kung Externo, Sistema Lovadeus do Norte, com o professor Eduardo Rodrigues, treinei um bom tempo lá, lá tive a minha primeira formação de Tai Chi, e de lá saí em Instituto Professor de Tai Chi, e segui aí a vida no Tai Chi, me formei em Educação Física, posteriormente a isso, no ano de 2003, e segui a vida dando aula em academias, de articulação, passei a coordenar, tive uma empresa de avaliação física, trabalhei um bom tempo na área de atividade física, e escrevi alguns livros, professor, nunca tinha te contado, acho que não te contei isso, fui autor de alguns livros na área de Educação Física, em colaboração com outros colegas, tive uma vida acadêmica intensa naquela ocasião, cheguei a começar um mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de Educação Física, mas confesso que eu não estava muito feliz não, sabe? O meu caminho era mesmo o Tai Chi, e daí teve aquela virada de chave ali, e voltei aqui para a Vargem Grande, estava até conversando aqui, estava aula numa praça aqui próxima, e foi ali que começou o Instituto Traj, numa praça, uma praça onde eu fazia Tai Chi. Comecei ali com meus primeiros alunos de Tai Chi, já acadêmico, já professor de Educação Física, e abandonando o mestrado, não era aquela coisa que eu queria viver de academia, aquele ambiente não era agradável, não me sentia confortável ali, não aquecia o meu peito, sabe? Como o Tai Chi aquece. E daí foi, começamos ali, o Tai Chi na praça, os anos se passaram, e passaram, nessa jornada aí, eu vou resumir essa apresentação, para não ficar longa, a gente chegou aqui no Instituto Frade, tem a sede que fica aqui em Vargem Grande, hoje temos sede própria, temos uma sala, lá temos um consultório, está em expansão agora, sendo construído dois vestiários, uma segunda sala para atendimento, está sendo construída também, está em pleno desenvolvimento, então, está tudo caminhando bem. E nessa jornada, encontrei outros professores de Tai Chi, que também são mais apaixonados do que eu ainda, pelo Tai Chi, professor Estevam, professor Marcos, professor Leves, professora Chang, e juntos formamos o Tai Chi Sem Fronteiras, um grande encontro de almas e corações, apaixonados por Tai Chi. E nesse movimento de promover e divulgar o Tai Chi, encontramos o professor Magno nesse caminho, e daí nos conhecemos, nos identificamos, porque passamos por desafios similares, trocamos várias figurinhas, e aqui estamos, dando início a esse programa, sobre o Tai Chi, e o que o Tai Chi promove, não é falar só de Tai Chi, é o que ele promove, qual é a transformação que ele traz, e que se impacta na nossa mente, no nosso estilo de vida. Ufa, acho que é isso, tentei resumir o máximo que pude, professor, para ser o mais breve possível. Não, resumiu bem. Tem um quadro no Instagram. Apareceu até um livro aí, que eu não sabia que você tinha escrito, um não, mais de um que você falou. Tem vários, tem cinco. Uau, você vê como é que, o assunto não acaba, né? E agora vai sair um, é uma autobiografia, e ela vai contar nos detalhes, esse é um passando que eu fiz aqui, em cinco minutos talvez, aí com os detalhes, e boa parte do que nós vamos conversar, é a parte que nós iremos conversar hoje, quem está aí acompanhando, vai sair algumas revelações, que está nesse livro também, que é o texto-livro, é uma autobiografia. Está no forninho. Está no forninho. Realmente. Vamos lá. Agora, Renato, nós vamos entrar num assunto aqui, mais específico, que é a questão da importância de se ter recursos físicos, mentais e emocionais, em momentos críticos na vida. É um assunto que ele vem num momento muito especial. Eu quero pedir liberdade aqui para comentar, que o Renato está passando por um desafio grande, que é, eu vou chamar de despedida, porque isso aí é uma coisa que não acontece num momento só, é uma coisa que eu acho que o coração vai se acomodando. Mas ele está num momento de despedida, despedida para uma nova vida, ele entregou sua mãe para os céus, agora, no último sábado, e está aqui com a gente, numa quinta-feira próxima, a esse sábado, seguinte a esse sábado, fazendo uma live. Então, falar sobre... Tomando o meu chá. E tomando o seu chá. Falar sobre a importância de se ter um físico, um mental, um emocional sob controle em momentos difíceis da vida, porque eu falo, eu vivo falando assim, ficar equilibrado com o incenso aceso, a luzinha baixa, a janela fechada para não entrar barulho, entendeu? Ninguém incomodando, a gente não chama de equilíbrio. A gente chama de momento de dormir. Não é equilíbrio. Não é equilíbrio. Então, Renato, me fala, o que é isso para você, principalmente, nesse momento, você está precisando aplicar tudo isso na sua vida? Então, Magno, respondendo a pergunta original, a importância, poderia responder assim, é como entrar, imagina você entrar numa piscina funda que você não sabe nadar sem boia? Acho que isso responde, porque a vida é isso, a vida é construída de adversidades e da qual não nascemos prontos, não nascemos prontos. Elas se apresentam à medida que a gente caminha, e nas provações a gente tem a oportunidade de se transformar. E quando você chega nessas provações bem municiado, bem municiado, você luta um bom combate, você sai arranhado, você apanha, você cai, mas você está bem municiado. Então, a grande importância de você estar bem armado para qualquer desafio é você ter a certeza que você vai passar por ele, você vai sair do outro lado inteiro e vivo, e mais forte. Essa é a grande importância de você ter os recursos. O grande outro desafio é saber onde tem esses recursos e como conquistá-los. Esse é um processo, um processo que precisa ser vivenciado, precisa ser adquirido dia após dia. Como você mesmo mencionou, eu acabei de enterrar minha mãe no sábado. Foi um dia muito difícil, um dia que alguns já passaram, outros temem por passar e que todos um dia passarão. Como enfrentar isso? Ninguém nasce pronto para isso. de fato foi muito difícil e nisso tudo teve uma cena muito bonita, Magna. Quando eu cheguei em casa para noticiar a minha família, eu não consegui terminar a frase. Quando eu fui falar para a minha filha mais jovem que tinha acontecido, eu comecei a falar e não consegui terminar. Eu caí em plantos de choro. Aí a pequenininha, a Beatriz, veio e me deu um abraço apertado e veio me carregando. Vem para cá, papai. Vem para cá. Aí me botou sentadinho e ficou ali me consolando, fazendo carinho e conversando comigo. Enfim, é muito mágico isso, sabe? Eu não preparei ela para isso. Eu simplesmente vivo aqui com ela e transfiro os ensinamentos e ela não ser esse serzinho que ela é. e acolheu, me consolou, me abraçou, assim como a minha filha mais velha também me livrou, ficou comigo. Então, uma das armas que a gente precisa ter é pessoas que possam te entregar carinho, pessoas que você tenha entregue carinho anteriormente para que no momento que você precisa ela possa retribuir aquilo que você deu para ela. Nem todos vão vir te entregar o carinho que você deu, mas a gente segue entregando. Então, essa é uma das armas, é um dos recursos sermos gentis, sermos amigos, estar sempre disposto a ajudar o outro, a cuidar do outro quando ele precisa. Porque é como o professor o professor Gil gosta de chamar nessa grande rede de atletas. Eu gosto dessa fala dele por mais. Ele sempre fala nas lives, nas aulas dele, que é o que o Tai Chi promove, uma grande rede de atletas. Então, mestre, eu acho que se eu respondi a sua pergunta, a importância é nos mantermos vivos, íntegos. Essa é a importância de mantermos recursos para enfrentar. Porque ele não vai impedir de ter o desafio. Você falou duas coisas muito importantes. Uma é ter bem claro que você vai superar. Você tem um propósito muito claro. Você começou fé. Eu entendi como fé quando você falou. Ter fé. Acreditar. Ter um poder de acreditar. Acreditar. Acreditar com força. E a segunda, ter esses recursos que te levam a manter essa fé. Criar esses recursos. ser coerente com o que você acredita. Porque quando você é coerente com o que você acredita, você tem uma vida fabricando recursos para fortalecer aquilo que você acredita. Então, propósito e construção em cima desse propósito. E em direção àquele propósito. Então, eu acho que isso fala muito do que a gente faz no Taishishuan, nas práticas meditativas, que é justamente ter um propósito claro para onde estamos seguindo ou reforçar esse propósito todo dia e se armar claro e notório. Você falou família, uma das coisas que você falou foi família. Eu acredito que se a gente for abrir esse assunto aqui vai aparecer mais ações que você tem que é coerente com esse seu propósito com as coisas que você acredita. Mas, eu quero emendar no seguinte, isso também é muito fácil isso é muito fácil quando a gente tem previsibilidade, quando a gente sabe o que as coisas vão acontecer, quando você tem expectativas em relação às coisas que vão acontecer. mas muitas vezes o chão se abre aos nossos pés e a gente se vê sem chão em muitos momentos porque a vida não manda notícia muitas vezes ela não te prepara agora se prepara que vai ficar tudo bem ou agora se prepara que vai ficar tudo o céu vai cair. E aí o que acontece? Como se comportar num momento desse inesperado no momento que você recebe uma notícia inesperada no momento que você está caminhando na escuridão e aparece aquilo que você não imaginava que você ia ver? É difícil, né? a cerca de minha filha mais velha está com sete anos na iminência mais velha mais jovem na iminência quase oito ela estava recém-nascida acho que ela estava por volta de um aninho de idade eu tive diagnóstico de câncer diagnosticado com câncer e como eu disse há pouco a gente nunca está preparado a gente tem as ferramentas e daí eu vim pra casa deitei na minha cama e fiquei ali por três dias chorando me contorcendo ligando as pessoas lendo e cada vez que eu lia sobre o tipo de tumor que eu tinha mais eu chorava porque eu não encontrava uma evidência científica daquele tipo de câncer que a pessoa tinha sobrevivido eu deixei internado em óbito então a certeza naquele momento ali era uma certeza de óbito era uma questão de tempo isso me deixou completamente apavorado completamente sem chão eu olhava pra minha filha recém-nascida aquele sonho de menino de ter a família de ver o filho crescer de ir pra faculdade todos esses sonhos passam ali naquele momento cara eu não vou poder participar disso como que vai ser a minha esposa aqui sozinha pra criar essa menina nesse mundo nós vivemos tão adversos a minha filha mais velha tava no final da adolescência também precisando do meu auxílio tinha uma dependência emocional significativa naquele momento em relação a mim isso também pesou e eu fiquei ali na cama chorando sem força chorando 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 e daí cara num dado momento engraçado quando eu conversei isso com alguns alunos o cara ainda sentiu perplexo porque eu fiquei chorando ele achou que eu não chorava né eu falei cara eu sou tão humano quanto você eu sinto do mesmo jeito a porrada foi grande foi grande mas aí passado três dias eu olhei pra mim assim cara morrer todo mundo vai morrer todo mundo vai larga de ser de ser frouxo levanta daí vai lutar e a vida só se vive vivendo a morte vai chegar mas até lá eu vou viver e foi o que eu fiz mas levantei enxuguei as lágrimas e comecei a ligar pros meus amigos ligar pros pessoas que eu sabia que podiam me ajudar buscar informação buscar tratamento eu lutei fui entender qual era a origem do câncer estudei a fundo do ponto de vista científico acadêmico do ponto de vista espiritual energético eu li tudo que eu tinha pra ler sobre o assunto e cara me pus a trabalhar me pus a trabalhar me entreguei ao tratamento médico e me entreguei ao tratamento energético e as próprias correções morais que você tem que fazer reavaliar a sua própria conduta interna às vezes a gente acha que tá agindo corretamente a gente sempre acha ou acredita que a nossa ação é a mais correta que do contrário não faz sentido ainda que ela seja errada o cara acredita que aquela conduta tá certa e eu acreditava só que não tava tão certo assim não algumas coisas e daí me pus a trabalhar sobre mim mesmo e foi um perigo muito desafiador muito desafiador foi muito difícil várias vezes eu fraquejei várias vezes eu pensei que não ia dar várias vezes pensei em desistir mas todas as vezes que eu pensei em desistir às vezes eu parecia um amigo dar uma palavra ou eu olhava pro berço e via minha filha assim mas eu vou lutar e é esse exemplo que eu vou deixar pra elas porque eu luto eu não vou me entregar nunca nunca entreguei uma luta não vai ser agora eu lembro até é do Kung Fu né é do Mestre Nereu esse pensamento conheceu Mestre Nereu muito gosto muito dessa frase já vi muita gente perder de pé mas nunca vi ninguém ganhar de joelho essa frase me veio à cabeça e eu falei não vou ficar de joelho não eu vou lutar e continuei a luta e aí cara tô aí venci já se passaram aí mais de 5 anos né ainda continuo monitorando ainda vou precisar passar por outros procedimentos porque eu tive uma perda significativa de mandíbula então passei por um processo difícil de reabilitação oral tenho que agradecer demais a equipe médica que foi assim sensacional na cirurgia eles foram totalmente criteriosos eu poderia ter perdido muito mais osso muito mais coisas eles foram ali a zona de risco calculado eu perdi toda a movimentação da boca aí teve a Marcinha que eu chamo Marcinha meu anjo nossa como aquela menina me ajudou quem era Marcinha? quem era Marcinha? uma colega de acupuntura acupunturista e dentista e eu chamo ela de minha anja ela me ajudou muito começamos ali a minha primeira reabilitação oral ela fez uma prótese pra mim que eu coloquei em cima provisória os recursos financeiros eram extremamente limitados extremamente limitados não tinha dinheiro pra fazer uma reabilitação oral significativa uma coisa que só interrompendo rapidamente isso tudo que você conseguiu foi via SUS sistema único de saúde ou seja é a dificuldade dobrada porque quando a gente vai pro sistema público aliás privado com todos os recursos a batalha já é grande imagina ainda romper essa batalha no SUS foi uma luta foi uma luta de você contornar a diversidade porque foram bastante burocráticas e você dentro da lei acelerar o processo o que eu posso fazer pra antecipar e correr aqui perturbar ali encher o sato das pessoas até fazer estimular o funcionário a trabalhar porque ele veio pra lá a ficha tá lá e tá lá olhando pra outro lado né e enfim tem pessoas e contornar todas essas adversidades foram contornadas eu lembro que um dia eu tava um dia desse que ela tem quase um dos episódios que eu quase joguei a toalha eu tava num lugar que eu precisava ser atendido pela pela odontologista ela me dar a liberação pra eu poder ser encaminhada pro grande ela tinha que olhar o troço do documento pra ver a gravidade que era era muito urgente e cara eu não conseguia falar com a mulher e eu sentei ali no meio-fim baixei a cabeça assim e daria caraca não vai ter jeito eu vou empacotar mesmo eu não consigo o negócio velho mas que difícil aí passa uma mita vou morrer na burocracia vou morrer na burocracia aí passa uma amiga aí o cara Deus é grande vá por trás dela fulana cara eu preciso falar com esse cano que ia ficar acontecendo isso isso calma Renato não eu tô calmo só tô falando imagina a fobação que eu estava lá falando com ela enfim ela calma vamos aqui vamos ali falar com a diretora aí me pegou conta o teu card é isso isso ela puxou o documento não calma vamos lá levar pra dentista agora levou não isso é muito urgente mesmo aí assinou o papel precisava que a mulher assinou o papel aí a coisa foi aí eu consegui a minha consulta aí começou os outros perrengues né a maioria dos exames né eu fiz tudo no particular porque se eu fosse esperar a burocracia de marcar o exame coisa e tal aí eu falei doutor fala os exames que eu arrumo o dinheiro pego o dinheiro emprestado e pago os exames e assim foi daí eu consegui uma tal de guia rosa aqui no Rio cara que você consegue desconto em algumas clínicas então eu fiz vários exames de margem caríssimos num preço bem bem acessível então assim o pessoal que estiver no Rio de Janeiro aí não sei se na outra cidade tem que se não fazer exames caros existe uma tal de guia rosa né você consegue fazer alguns exames caros por um preço mais acessível e ajuda o sistema a funcionar mais rápido porque ele é burocrático mas ele é justo né ele é igualitário ele segue uma ordem cronológica então eu teria que marcar o exame daí eu antecipava essa etapa eu já voltava marcava a consulta e já voltava com o exame pronto e assim eu fui ajudando o sistema a funcionar a meu favor me adaptei né isso foi muito decisivo o tempo o tempo o cronômetro está contra você olha só e como é que se consegue energia com medo acuado triste deprimido não se consegue aí a a pergunta é o seguinte como se manter sem medo sem depressão agindo como foi essencial para você como é que você conseguiu não ser vencido pelo medo pela tristeza por todos esses inimigos internos então viver sem medo isso não existe o medo é algo que é inerente ao ser humano ele é presente ele é 100% presente né na sexta-feira é ninto na quinta-feira agora quando eu vim do hospital minha mãe estava num estado muito muito difícil já eu jantei com a minha filha mais velha e daí eu estava enjoado como o sistema emocional fica abalado fica enjoado aí eu olhei para ela eu falei eu estou enjoado estou estranho aí eu olhei e falei cara eu estou com medo você está com medo de que pai estou com medo estou morrendo de medo do que vai acontecer ali na frente né o que está acontecendo então eu me deparei com o medo então o medo ele é ele é inerente agora o que você faz com ele é uma escolha né o que você faz com ele é uma escolha eu identifiquei que eu estava com medo eu acolhi o meu medo porque ele estava me alertando de alguma coisa ele estava me alertando de um perigo ele estava me alertando de um perigo iminente então eu olhei para esse perigo iminente e vi o que se aproxima e aí o que eu tenho eu vou fugir dessa ou vou encarar são as duas opções bem essa eu não tenho como fugir não tem que encarar então eu vou me encarar e quais são as armas que eu tenho eu tenho essa eu tenho essa eu tenho essa eu cheguei nesse jantar eu vim para casa sentei aqui no meu cantinho e fui meditar fui meditar fui praticar meu tai chi fui organizar minhas emoções conversei com a minha esposa do que eu estava sentindo ela se conversou de uma maneira muito ativa e comecei o processo de compreensão de aceitação o que precisa ter para você seguir porque rejeitar é muito ruim não traz nada você rejeitar que está com medo não te ajuda a superar o medo você rejeitar o desafio que está na sua frente não te ajuda a enfrentar ele então é você aceitar e olhar e assim me permitir vivenciar aquela emoção na intensidade que ela foi e usei os recursos que eu tinha para poder conduzir essa energia aceitar então assim não tem como não viver com medo você tem que ter o que você falou propósito não é mais qual é o propósito tem que estar claro qual é o teu propósito de vida qual é o teu propósito da tua existência não é claro isso se você não tem claro o propósito da tua existência porque você está nesse plano então o seu propósito passa a ser descobrir isso enquanto você não descobrir isso você não vai entender então coloque como propósito descobrir o teu propósito isso é a grande pergunta não é uma questão existencialista mas é o fato o fato é que você tem que ter um propósito e eu sempre entendi isso eu tenho um propósito eu tenho um propósito eu quero deixar o mundo melhor para a minha vida e é isso que eu faço todo dia com cada pessoa total esse é o meu propósito é por isso que eu levanto eu olho por que eu vou vencer porque eu vou melhorar o mundo no qual a minha filha vive esse é o meu propósito eu vou melhorar o mundo que eu vivo e a gente só tem como melhorar o mundo melhorando as pessoas e qual é a ferramenta que eu tenho para fazer isso é o Taixi o Taixi me melhorou já melhorou tantas pessoas melhorou você a gente está aqui batendo esse papo essa arte ela é sensacional na sexta-feira na sexta-feira agora teve um casal aqui em casa conversando comigo e atentando querendo que eu explicasse o Taixi querendo fazer comparações com o Yoga eu para todas as perguntas que ela me fazia eu desviava ela e ela percebeu que eu estava desviando ela o que eu estou fazendo com você é impedir você de colocar o Taixi na prateleira não tem prateleira para ele só tem uma forma de você entender o que é o Taixi fazendo não tem outra forma é experimentando porque o que isso proporciona é totalmente diferente do que outras experiências proporcionam proporcionam experiências similares sim mas a experiência do Taixi é única do Taixi as outras modalidades proporcionam as experiências das outras modalidades biologicamente tem resultados similares sim biologicamente tem inclusive fizemos no Taixi sem fronteiras um estudo sobre isso que é o Taidi de ciência a gente falou sobre a neurociência falamos sobre a meditação da yoga a meditação do budismo a meditação taoísta a meditação do Taixi falamos sobre o Taixi e fizemos um bate-papo sobre isso só que o Taixi em particular é muito potente nessa experimentação prática essa semana inevitavelmente o tema tem sido o foco não é eu imagino e eu não sei se isso acontece quando você dá aula aí você ensina o primeiro exercício de uma forma qualquer do aluno aí ele faz aí tá bonitinho aí tu ensina o segundo exercício de uma maneira isolada ensina o movimento A o movimento B agora vamos juntar aí quando ele junta ele começa o primeiro e já emenda o segundo começa a embolar aí por que que isso acontece? é simples porque a sua mente habitou um lugar que seu corpo não estava e seu corpo tentou acompanhar louco isso não tem nenhum sentido ou seja você ficou ansioso você ao invés de estar vivendo o momento presente que era o momento completo do primeiro exercício você estava com medo de errar o segundo e começou a pensar nele logo a sua mente foi pro segundo por consequência o seu corpo começou a executar o segundo também foi só isso que aconteceu agora vamos experimentar viver só o primeiro mas quantas modalidades você tem isso tão na veia aplicado eu tenho uma visão com relação ao yoga propriamente dito que eu acho ele muito similar ao tai chi tanto é que não é só eu que acho duas coisas que eu acho interessante se chama o tai chi de yoga chinesa ou yoga taoísta e se chama o tui sou que é a forma que nós ou shuai chiao o nosso combate o shuai chiao é uma forma de chamar o sandá do tai chi como o judô judô chinês então a gente tem referências em outras artes o judô chinês é o shuai chiao essas patilheiras essas patilheiras que são complicadas porque é diferente não sim mas onde eu quero chegar é o seguinte quando eu entro nessa questão eu entro falando muito assim ó tudo que você falar aí tem no tai chi e tudo que tem no tai chi tem no yoga tem aqui não tem novidade eu falo assim não tem novidade não tem novidade se você está aqui no tai chi chuan pra procurar novidade você não vai achar tá tudo lá no yoga tá tudo lá você não precisa vir pra cá não tá tudo lá é isso é uma verdade isso sim eu falo se você está vindo aqui pra ver novidade você não vai achar porque tá tudo no yoga você não precisa migrar de arte mas você tem que explicar isso melhor senão a nossa audiência pode não entender é porém eu te entendi sim mas mas porém abordagem é totalmente diferente a aplicação a forma que a gente vive isso também é diferente então muita gente acha que o conhecimento ele é de poder de determinadas áreas o grão mestre Shen Xiaoyan que é o patriarca do estilo Shen de Tai Chi a primeira vez que eu encontrei ele volta e meia eu falo da primeira vez que eu encontrei ele acho que foi muito impactante e sempre eu tenho uma história sobre isso mas a primeira vez ele falou uma coisa que me marcou muito uma das coisas que me marcou muito que foi é Tai Chi Chuan Tai Chi Chuan não é não é do Tai Chi Chuan ele falava assim a filosofia Tai Chi não é do Tai Chi Chuan é um sol é um sol que você pode chamar do que você queira quando ele cai nas artes marciais ele vira Tai Chi Chuan quando ele cai na medicina vira medicina tradicional chinesa quando ele bate na pintura vira pintura e carigrafia chinesa mas o sol é o mesmo então a gente pode extrapolar isso para a fonte de conhecimento que é única então não podemos ficar fazendo essa divisão de yoga Tai Chi meditação Chi Kung bem mais outras mil que temos aqui que resolve a vida que ajuda a vida as técnicas fantásticas de que o pessoal fala que é de elevador que chega mais rápido do que as outras não podemos diferenciar nenhuma porque todas são iluminadas pelo mesmo sol bebem da mesma água então só as expressões são diferentes e é bom que sejam diferentes é bom que sejam diferentes imagina se fossem todas iguais só se fossem todas iguais padrões poxa muita gente reclama por exemplo só para fechar minha fala aqui nessa conversa nesse tema que a gente está falando agora muita gente reclama dos estilos eu falo poxa os estilos é a expressão máxima do que nós fazemos no Tai Chi Chuan é a expressão se eles não existissem é porque o Tai Chi Chuan não funcionava ele estava errado porque o que é um estilo é uma pessoa que começou a se aperfeiçoar se aperfeiçoar se aperfeiçoar criou um sistema tão perfeito que ajudava tanta gente que quando ele foi ensinar para outro ele tinha uma forma muito característica de ensinar aquilo ele aprendeu a ter resultado de uma forma singular então na verdade simples assim simples assim todas as pessoas que aprendem Tai Chi deveria ter o seu próprio estilo deveria todo mundo ter o seu próprio estilo no fim acontece isso professor hoje hoje eu ensino Tai Chi mas numa numa metodologia que eu costumo falar eu não inventei a roda o que eu estou trazendo aqui não é novo mas a forma com que eu conduzo e a interpretação que eu tenho ela é própria é do Renato o Renato que explica ali eu sigo as formas os padrões de Pequim mas totalmente a lá Renato como eu sinto o Tai Chi e acredito que isso também seja aconteça com o professor Magno ele é formado o Magno se formou lá no estilo Shen mas vivenciou outros estilos vivenciou com outros mestres e isso cria uma coisa que a gente chama de convergência né converte então tudo que você vivenciou converge em você então o que sai de você é uma convergência daquilo que você vivenciou daquilo que você assimilou e o pouco e você consegue manifestar é outra coisa não tem nada a ver com aquilo que você apresentou que aprendeu é outra coisa mas o sol passa o sol passa nessa coisa é isso é o mesmo sol é a mesma luz é a mesma luz a expressão a analogia do mestre como é que fala quando ele passa por esse cristal que somos nós que muda a cor mas é o mesmo que chega o que sai é diferente mas o que chega é o mesmo o que nós percebemos né porque passou por esse cristal que somos nós vai passar na nossa tela mental ele vai sair daquilo que nós somos não tem outro jeito é agora o importante é que saia é mas é importante que saia o arco-íris saiam as cores e não e não fique perdida lá dentro do cristal é importante que saia que tenha organização que nós chamamos organização de resultados benefícios tem que funcionar quando se pratica essas artes tem que funcionar e aí Renato eu quero fazer uma curva agora e voltar para uma das coisas que me chamou a atenção no seu processo quando você fala que fica três dias no quarto chorando depois que você tem um diagnóstico de câncer e depois você levanta e sai para a vida a importância desses três dias chorando você não ficou ali perdendo tempo você não ficou ali acovardado você não ficou ali adiando o que você tinha que fazer você ficou preparando você ficou organizando você ficou reestruturando esse poder que você teve de reestruturação que eu acredito que te ajudou nesse processo depois e talvez você tivesse ficado um dia só chorando não tivesse sido suficiente e no meio do processo que você enfrentou depois você ia ter diversos diversos picos de falta de energia que talvez te fizesse desistir mas como você ficou três dias ali imerso e eu estou falando isso baseado numa frase que você falou que um dia alguém virou pra você e falou assim poxa você ficou três dias como é que você conseguiu ficar três dias chorando e você respondeu palavras que você queria até que você comentasse em cima palavras que você me disse eu fiquei eu fiquei três dias não eu fiquei só três dias eu fiquei só três dias tem muita gente que ficou chorando no meio do caminho e atrapalhou o que ele tinha que fazer e outros que estão chorando até hoje é isso tem uns que morreram chorando e outros estão chorando até hoje e isso eu achei assim de uma aplicação do que a gente faz muito grande um IPX bem feito o que é IPX é a postura de preparação no Tai Chi se você não fizer uma boa postura de preparação você vai pro Tai Chi só pra forma só pra casca só pra coreografia só pro Facebook só pra tirar foto não te leva você fez uma preparação que só durou três dias muita gente como é que você aguentou três dias não você não entendeu foi só três dias é que pareceram meses de tão intenso é isso e uma outra coisa Renato que eu queria chamar atenção nesse seu processo de aplicação do Tai Chi porque isso é aplicação das práticas meditativas de quem vive uma vida sintonizada com o que acontece dentro dela desse praticante desse praticante do caminho foi esse processo que você seguiu que você não se permitiu desistir você não se permitiu desistir e quanto menos recurso você tinha mais você se animou a seguir em frente então eu acho que isso é a coisa que nós eu vendo o Tai Chi assim vendo o que eu falo não é nem de vender troca de dinheiro pro serviço não eu vendo eu apresento ele dessa forma é algo que você não precisa de mais nada somente a certeza que você basta porque é uma dos piores entraves pra gente ter evolução em qualquer área da nossa vida é ficar botando foco no que você não tem no que te falta não no que falta se eu tivesse isso eu fazia é eu só não faço isso porque eu não tenho aquilo enquanto eu acho que a gente tem tudo pra qualquer coisa que nós queremos fazer e uma situação dessa onde não dava pra sentar e chorar é lamentando que você não tinha que você não tinha um plano de saúde que você não tinha dinheiro pra pagar os médicos que você não tinha pessoas conhecidas que pudessem te ajudar em vez disso você tava lá na energia do foco no trabalho né um grande problema que a gente tem nas aulas de Thaís Xixuan é o que? o aluno que chega já perguntando quantas formas eu vou aprender em quanto tempo eu vou aprender eu preciso ficar quanto tempo pra saber Thaís Xixuan ou seja ele tá aqui pra saber uma forma pra saber uma matéria pra receber um diploma o benefício o benefício o resultado a transformação tá em segundo terceiro lugar se é que tem algum lugar muitas vezes não tem nenhum lugar na maioria não tem não professor na maioria só vem tem mudado sabe ultimamente tem mudado aqui nos institutos tem vindo pessoas bem interessadas em fazer o trabalho mas nisso que você falou o Thaís Xixi ele me deu o maior presente da minha vida ele me deu a mim mesmo eu descobri eu quando eu fiz essa descoberta eu descobri isso que você falou só eu baixo é de fato é isso essa descoberta é a mais valiosa de todas o resto perdeu o sentido não é não que não não haja mas não é por aquelas coisas que eu me movo eu me movo por mim pela minha existência é bem isso Thaís Xixi é isso gostei da sua fala quando você disse da venda da forma que você venda né vende ele né é só o Thaís XI basta né não é o Thaís XI porque só você basta ele vai te pegar o Thaís XI basta só você basta gostei vou adotar vou adotar nas minhas falas Renato e continuando aqui o seu arraste eu chamo isso de arraste porque a palavra ensina mas o exemplo arrasta e continuando o seu arraste aqui com o seu exemplo e hoje em dia como é que é o dia a dia? hoje em dia? em relação a essa superação que você teve porque você tem alguma garantia que isso nunca mais vai voltar que está superado como é que é esse dia a dia após a superação e essa superação? como é que é essa palavra superação para você? eu não penso muito eu não tenho medo da volta não penso muito sobre isso em tempos e tempos quando eu tenho que fazer os exames de periódicos vem um medinho e é isso será? mas vou lá faço e saio limpo opa vem em cima tenho mais seis meses de garantia e não curti os próximos seis meses então cara em última análise eu cada dia a mais eu vivo mais o dia eu me esforço todo dia para estar presente no dia a gente estava aqui conversando há pouco e a minha filha estava aqui me distraindo e eu intervi algumas vezes eu preciso me concentrar porque senão ela leva a minha mente para onde eu não estou eu quero estar aqui então esse é o desafio a superação é me manter essa doença que eu tive a doença da minha mãe que minha mãe faleceu de câncer então esse um ano que eu vivi com ela com a doença dela fez eu reviver isso eu tentei eu tentei não eu levei para ela a experiência que eu tive como eu superei como eu vivi mas ela não tinha essa bagagem ela nunca interessou em praticar então ela enfrentou ali o desafio dela foi no limite dela e infelizmente perdeu não está aqui não faz diferença você ter armas te deixar muito mais inteiro ela ficou muito refém da opinião médica de tratamento médico só não quis se debruçar sobre outras possibilidades não tinha uma mente que lutava a gente pacifilar com ela vamos lá a gente vai conseguir e a luta dela foi difícil sabe foi uma luta muito dolorida a luta dela foi um ano muito difícil pra ela com a família ficou muito mais com ela passou bons momentos lá com ela deu menos trabalho sempre cuidado eu estava junto enfim então é uma luta diária viver a superação aquilo que nós falamos a gente tem que ter um propósito temos que acreditar a fé eu não acredito em fé pela palavra da fé fé acreditar eu acredito naquilo que eu sinto naquilo que eu tenho eu não acredito em nada que não seja uma verdade nada que não seja que eu não sinta dentro de mim a minha fé é essa ela é uma verdade absurda porque ela habita o meu ser isso habita o meu ser isso é fé pra mim acreditar numa palavra isso não faz sentido pra mim porque você tem que acreditar isso pra mim eu não entendo isso como respeito o entendimento da palavra ela afeta a minha verdade a verdade que habita em mim eu acredito nela eu tenho essa verdade pra me superar e me seguir em frente e é isso que me move de acreditar os projetos é isso que eu compartilho acredita se você não tem no que acreditar busque acreditar em algo maior e gerem como for e uma última pergunta pra você Renato você é o mesmo antes de ter câncer e agora que você superou isso e como é que você tá hoje você é o mesmo mas homem eu fui ontem homem eu já sou diferente hoje homem mas não teve não teve nenhuma grande mudança teve 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 muito até o câncer eu ainda conservava eu acreditava que não conservava mas eu conservava muito rancor muita mágoa muita raiva eu achava que isso tava tudo superado mas não tava não virou câncer tava lá dentro então essas coisas saíram hoje não tem não hoje não tem não tem rancor não tem raiva não tem nada disso não guarda você não não tem mais o hábito de guardar é eu tenho a emoção da raiva ela existe então isso que eu tô te falando não tem o hábito de guardar é raiva eu sinto hoje mesmo é porque as pessoas confundem isso você tá com raiva você não é praticante de Tai Chi Chuan de meditação você tá com raiva isso é tão engraçado né cara você agora mesmo falou você agora mesmo falou as pessoas te veem mais tranquilo fazendo live você é um cara frio Renato você não tem sentimento sua mãe faleceu você é um cara frio então as pessoas idealizam o que que é uma pessoa que convive com seus sentimentos pensamentos e sensações essa é a diferença né do mestre da montanha e pro mestre da cidade vamos conversar semana que vem sobre isso que que tal Renato é uma boa ideia eu acho uma boa ideia vamos conversar marcado referência do mestre da quinta-feira quem tá nos assistindo aqui convidamos pro mesmo horário às 19 horas aqui no Respire Conecta vamos conversar sobre mestre da montanha e mestre da cidade vamos ver como que é diferente mestre da montanha e mestre da cidade exatamente a gente vai falar sobre isso exatamente isso aí sobre a idealização que existe em cima da expectativa de como você tem que se comportar se comportar tendo o rótulo de pessoa equilibrada só vou deixar aqui uma dica rápida não é em teu sentimento é o que você faz com ele é isso não é a vergonha de não é a vergonha de manifestar a raiva o medo o desejo a vergonha propriamente dito não é isso é o que que você faz depois que aparece o que que você faz com isso boa cara que o João Eduardo traz uma contribuição aqui ó falou que remete eu não sei pronunciar professor vou só falar a frase o nome é edifício pra mim quando eu me for terei feito tudo que vim fazer e isso é o suficiente é perfeito é isso é assim que eu sinto eu faço todo dia o meu melhor e se o meu melhor não foi suficiente faz quem amanhã eu tento fazer melhor só me diz o que eu errei que eu vou tentar acertar amanhã você falou até você falou uma coisa até que eu achei uma frase de luxo quando você fala opa ganhei mais seis meses eu acho fantástico imagina garantia de seis meses na verdade não tem garantia nem de até amanhã não é verdade é mas esse dia eu caí de moto ali quebrei o joelho quase que eu danço e a gente fica preocupado em morrer um dia e a gente fica preocupado em morrer como provavelmente a gente está chegando perto do fim da live vou deixar com esse pensamento as pessoas deixam de viver o medo de morrer e na verdade vou terminar a frase e o medo não é de morrer é de viver será? o medo é de viver rapaz medo de morrer é medo de viver ah sim é isso medo de morrer é medo de viver é medo de viver a minha mãezinha passou uma vida com medo de viver e várias vezes ao longo da história de debates com ela você vai viver ela queria fazer a faculdade de biologia eu fui lá e fiz a matrícula dela na faculdade de biologia pronto fiz a tua matrícula agora você estuda e ela não foi fazer a faculdade que ela queria fazer ah eu já estou muito velho já estou com 50 e pouco e daí o coração está batendo vai lá cara vai fazer sabe e daí ela voltou nesse processo na metade do processo o médico desiludiu ela por completo o médico foi até muito cruel com ela nesse dia e falou pra ela assim vai viver cara ela sentou no sofá e falou pra gente comigo com a minha irmã foi até no aniversário da minha irmã ela chegou perto de mim Renato o médico falou pra eu viver então mãe eu falo isso a vida inteira bora viver ah mas eu vou morrer vai mãe mas é lá na frente hoje você está viva vamos viver enquanto isso até lá a gente vive ué vive puxa as suas netas cara a tua neta está aí suas netas vive ela aproveita ela o que você está afim de fazer curte isso né você pode sabe estava conversando com meu irmão sobre isso algumas coisas de até a gente recebe críticas né por fazer mas por que você faz isso eu posso pra você souber não eu sei que eu posso você também pode fazer sabe pode viver gente vamos viver todos podemos a maioria nem sabe que pode ficar refém refém da opinião das pessoas refém sei lá do que que está refém tanta coisa que se torna refém é isso refém do amor também né o amor também é aprisionado a Biazinha falou aqui contribuindo é isso aí é isso aí refém da dor mais do que refém do medo mais do que refém da ansiedade você está ansiosa? sim depois a gente conversa Renato foi sensacional essa nossa inauguração amigo quer falar alguma coisa pra gente encerrar? estou por aqui agradecer a oportunidade de falar eu nem sempre exponho né e foi um bom papo gostei de conversar tornar isso público né me convidou pra falar te agradeço a oportunidade né é uma oportunidade de ir pra você poder falar e mais importante é do que poder falar é ter alguém que quer escutar sim falar a gente fala né é muito bom falar pra quem quer ouvir que aí tem significado aquela tua experiência vai chegar a outras pessoas que vai poder tirar proveito dessa experiência e aí essa experiência é uma das armas que você me perguntou lá no início né assim eu vou estar mais preparado pra quando chegar dá uma boa noite pro pessoal boa noite boa noite linda e Renato eu pratico o Tai Chi para me comportar como você no tipo de situação que você tem enfrentado na sua vida se tem um motivo pra eu praticar é esse é ser você nesse tipo de situação quando eu tive essa ideia de fazer essa live contigo foi isso a gente tem que ir lá falar um pouquinho sobre isso porque isso é o motivo que me faz praticar ensinar e viver essa vida tai chi essa vida meditativa é pra quando precisar ter o que usar cara é uma excepcional ferramenta nós somos privilegiados de ter e quem tá assistindo a gente cara procura um professor de teste perto de você e se conecta você pode ter certeza que vai ser bom pra você qual o estilo qualquer um o sol tá em todos o que faz você se identifica mais que tem mais perto de você seja online presencial em algum cantinho da tua cidade se tiver na dúvida dá uma pesquisada na biblioteca concurso bota biblioteca concurso que tá escrito sem fronteiras tem lá 187 professores se não me engano se não estiver equivocado mas tem mais de 180 professores catalogados lá já no Brasil e a gente quer catalogar mais o que eu pedi sem fronteiras é isso sem fronteiras sem fronteiras se a gente esteja fazendo taixinho o taixinho vai ajudar muita gente é isso aí a prova tá aqui obrigado 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 a todos e até aqui nesse programa no instagram ao vivo pausa pausa do chá pausa do chá então se você sim pausa do chá a Bia falou mais um refém refém do refém das coisas refém das coisas olha só menina bem ensinada é isso mesmo é isso até a próxima quinta aqui no Respiri Conecta todo dia no Instituto Frade nessa parceria também procurem no canal e vamos seguindo em frente desenvolvendo esse trabalho de distribuir a autopromoção o autodesenvolvimento o autocontrole vamos lá abraço a todos boa noite gente obrigado espero que tenham gostado até quinta-feira que vem até boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.